Oi, oi, gente! Ficaria um vídeo extremamente sem som, então eu resolvi gravar um pouquinho de voiceover para vocês. Nesse dia, a gente resolveu, então, ir para Stirling. Esse passeio que a gente escolheu foi um passeio guiado, então, na verdade, a gente pegou um ônibus lá em Glasgow e veio para Stirling. Essa foi a nossa primeira parada. O castelo de Stirling, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, é muito legal. E esse museu que está passando agora na tela, ele explica bastante de tanto a história, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tem como se fosse uma barra preta e alguns anos, né, escritos nessa barra. Então, é como se fosse uma linha do tempo mesmo de toda a história desse castelo, que é um castelo extremamente antigo. Então, é muito legal, tem maquete, que é essa daqui que eu estou mostrando. Então, tem a maquete de toda a estrutura do castelo e em volta da maquete tem botões para você poder identificar quais são as estruturas. Então, ah, qual que é a parede externa, qual que é a parede de não sei o quê, onde fica a grande cozinha e assim por diante. Então, esse é um passeio, esse é um castelo especificamente, muito, muito, muito grande. A gente ficou nele coisa de duas horas, eu acho, e foi pouco tempo, tá? A gente aproveitou que eles oferecem um tour gratuito, então a gente se encontra, né, num local específico e sai para conhecer realmente o castelo. Dentro do castelo eu vou mostrar para vocês algumas partes que podem ser filmadas, mas também, né, como todo lugar, ele também tem pedaços que não podem ser filmados. Bom dia, pessoas! Estamos aqui, então, no castelo de Sterling, esse lugar é bem interessante, ele foi o castelo onde a Mary of Scots, ela ficou, então essa parte aqui, se eu não me engano, é reconstruída e foi reconstruída de maneira diferente do que era no passado. A gente tá aqui, tipo, numa parte de jardim, assim, e tem esse negócio aqui, para quem vier, que ele mostra como se fosse um filminho que você ainda tá passando. vocês conseguiram pegar alguma coisa, mas ele mostra como se fosse a entrada antiga e a saída, então, da Mary of Scots, pela última vez aqui do castelo. Estamos nos quartos da rainha agora, e eu tô achando o máximo aqui nesse castelo, tem pessoas vestidas desse maluquito de azul que ficam explicando a história pra quem quiser saber mais então achei muito fofo essa é uma reconstrução do que tu poderia ser a cozinha a grande cozinha, né mas o prédio em si não existe mais ele foi derrubado ele era gigantesco os gatos da cozinha tem um dog também a segunda parada de hoje que tecnicamente é a terceira parada do passeio porque eu esqueci de gravar o almoço é um pequeno bairro, na verdade eu vou colocar o nome aqui na tela que fica perto do Loch Lomond é um bairro dentro de Glasgow já então eles param realmente no Loch Lomond porque é um dos maiores lagos da Escócia então pra quem não conheceu também dá uma olhadinha de como é eu achei super fofo esse lugar e a gente acabou aproveitando pra tomar um sorvete também e a última parada do passeio é a destilaria Glengoyne esse é um passeio que a gente também não consegue gravar muita coisa a própria destilaria mesmo a gente não pode gravar mas aqui eu trouxe alguns pedacinhos que eu pude gravar pra vocês conhecerem um pouquinho do processo e no fim da visita a gente acabou fazendo uma degustação também e pra encerrar esse dia a gente foi assistir Copélia no balé foi uma experiência bem diferente e meus pais me surpreenderam com essa na verdade eu nem tava sabendo do espetáculo e meus pais me surpreenderam com essa